No bairro João 23, aqui em Fortaleza, temos uma praça espetacular e melhor ainda que lá, uma praça de alimentação do pessoal se divertir e o escritório do nosso amigo Dr. Anastácio de Castro A disposição dos amigos, né? Isso Inclusive nós temos muitos clientes de fora aqui do bairro distantes, as pessoas vêm e aqui estamos abertos a todos assim Espetacular! E a gente faz uma parceria, já que eu também agora entrei sou colega do Dr. Anastácio de Castro na advocacia E vai atuar conosco aqui também no escritório, no seu e no meu Então, nós estamos aqui mostrando como é que funciona aqui esse grande narrador de futebol um dos melhores, né? Porque eu não vou entender, não um dos melhores do Brasil Dr. Anastácio de Castro Levantou pra boca do gol, bola vai entrar, fica chum de cabeça Hidro, 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 hidro E também atua na parte jurídica Já imaginou o melhor árbitro de futebol do estado do Ceará, FIFA? A categoria FIFA ao lado do Anastácio de Castro, os dois os dois, é, num tribunal Nosso tenente Anastácio de Castro, ele está na reserva do Exército Brasileiro Em 1996, ele foi lá para Manaus E o futebol cearense, como é que você escutava lá falar do Ceará e do Fortaleza? Da Silva, eu já militava na imprensa, eu era da Rádio Assunção Em 1996, eu fui transferido para Manaus No primeiro batalhão de infantaria de céu E vibrando com o nosso futebol, chegava lá em Manaus Eu digo, não, aqui eu vou acompanhar pelas emissoras de rádio Eu vou acompanhar pela televisão, não vou perder o vínculo com o nosso futebol E na televisão não saia nada sobre o futebol cearense Emissora de rádio não se pegava lá Não tinha ainda essa facilidade das rádios serem conectadas pela internet Não tinha YouTube E eu tinha que me limitar à televisão E na televisão nada, nada As emissoras de lá não falavam do nosso futebol Somente do futebol do Rio de Janeiro e de São Paulo Mas tinha uma pessoa que me lembrava E fazia eu reviver os grandes momentos que passei nas emissoras de rádio Aqui no estado do Ceará antes de 1996 Dacildo Mourão Então domingo eu ligava lá a televisão e dava lá Palmeiras e Flamengo Dacildo Mourão Pronto, tem no Cearense Tem o futebol cearense sendo representado E vez por outra o Dacildo Inclusive com jogos internacionais na Sul-Americana Na Libertadores No Campeonato Brasileiro Eliminatórias da Copa do Mundo Quando eu digo o futebol cearense eu não escuto falar não Mas do Dacildo que representa o futebol cearense Com estudo FIFA Eu estou ouvindo falar dele Estou muito orgulhoso Orgulhou a gente e você, Dacildo E eu quero aqui também Agora voltando para a advocacia Quais são as áreas que você mais atua? Você está mais atuando aqui no escritório? Nós atuamos no momento do escritório na área cível Principalmente na área de divórcio, alimentos Reconhecimento de união estável Na área de a uso campeão Dá muito a uso campeão Os bairros de Fortaleza tem poucas residências Que tem a certidão no cartório de registro de imóveis É mais compra e venda Previdenciário também Atuamos também na área de inventário Inventário Danos morais E na área trabalhista Área trabalhista e área previdenciária Graças a Deus Nós temos uma demanda muito boa E temos outros parceiros Que atuam conosco E você agora também Um novo parceiro Tanto na área previdenciária Como trabalhista E no conto geral Porque nós já estaremos segunda-feira Pronto Atuando na área criminal E avisar também Que nós vamos também Ter uma atuação na área esportiva Aguardem Aguardem Graças a Deus Estamos juntos Valeu, Anastas Valeu